Antes de começar a minha fala, o vereador aí que pronunciou que a prefeitura não está pagando precatórios, só ele fazer, é direito dele, faz um ofício dizendo para a prefeitura, quanto está sendo pago de precatório, isso daí não precisa fazer teatrinho, vai lá, mas mandou ofício e bom. Politizar, politizar. Posso falar, presidente? Porque eu ouvi todo mundo falando. Questão de ordem. Por favor, eu quero que... Eu acho que essa casa é democrática, eu acho que... Eu acho que cada um tem que respeitar. Eu respeitei todos os vereadores, respeitei o vereador falando. Então, o vereador tem que respeitar, tem que saber respeitar. E eu respeito todo mundo. O direito do vereador termina quando começa. Eu acho que esse parlamento é assim. Eu sou republicano, eu ouço todo mundo. Então, o vereador tem que saber ouvir. Isso faz parte da democracia. Mesmo ele não gostando, mas tem que saber ouvir. Eu acho que ele é novo, ele aprende. Para politizar a crise, o presidente, está fogo, está fogo. Eu acho que... Pela ordem, presidente. Eu acho que... Pela ordem. Eu vou ser justo. Põe seis minutos para o vereador falar. Pela ordem, porque esse vereador tem que aprender. Eu aguentei, eu aguentei ele falando. Mesmo ele falando um monte de abobrinha. Mesmo ele falando uma... Vou ficar quieto. Agora o cara fica aí. Cuidado com o decoro. Vamos... Você estabeleceu seis minutos. Vereador Paulo Andim. Eu vou falar uma palavra. Está bom. O vereador Paulo Andim vai ter condições de fazer lá seu raciocínio com tranquilidade. Com a palavra, vereador Paulo Andim. Muito obrigado, presidente. Você é muito republicano. Eu acho que politizar a crise da Santa Casa não resolve problema nenhum. O que resolve, presidente, que essa casa provocou... Inclusive, eu assinei hoje de vossa senhoria um ofício para o promotor federal. Essa casa provocou. Então, hoje eu participei de uma reunião. Isso que é ação. Eu vou ficar falando aí, falando. Põe a mão. Põe a mão na massa. Vamos. Vamos junto. Às vezes, o vereador não participa nem de reunião. Nem reunião que tem, não participa. Então, pega a mão na massa. Vamos lá. Eu acho que faz parte da democracia você ser o contrário. Tem que ter. É saudável você ser oposição. Mas você é uma oposição atuante. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá na Santa Casa. Vamos pegar. Mas tudo bem. Mas está de parabéns, presidente, que essa casa provocou. Participamos eu e o senhor representando essa casa. Hoje, que bela reunião, presidente. Que bela reunião. Reunião participando. A diretoria da Santa Casa, prefeito, secretária, DRS, promotoria. Então, eu acho que foi que conversa. Foi conversa, conversa muito boa. É isso daí. E o presidente e eu participei. O que é a angústia que todos os vereadores passam aqui? Os 18. Aquele paciente que está esperando na Santa Casa. O que foi proposto? O extrateto. Porque vocês sabem que o SUS manda 2,7 milhões. E é repassado. A secretária de Saúde veio aqui com a reunião com todos os vereadores. Quem participou, não foi todos? 14? Foi 14 vereadores, mais ou menos? 11? Não, teve 15 vereadores. 15 vereadores. Ela falou assim, os repasses da Santa Casa estão em dias. E hoje, na reunião, junto com o promotor, foi falado. E hoje, a prefeitura, Pai Sumos, essas 40 pacientes que estão lá, que eles dispensam, estão lá, estão esperando, vocês sabem muito bem, esperando 15 dias para a cirurgia, 45 pessoas que estão lá vão ser operadas. Certo, presidente? Isso é papel dessa Câmara provocar. Entendeu? E isso é papel dessa Câmara provocar. E falando que débito, que a prefeitura deve. A prefeitura não tinha débito, tem o extrateto. Extrateto que passa daquele... É o teto do SUS para atendimento. Entendeu? Mas agora, creio que esse aporte, todo mês, extrateto, tem X de atendimento da Santa Casa. Passou? Fecha. No próximo mês, já fechou. Março, passa... Paga em abril. Certo, presidente? Então, isso daí. Não ficar aí com picuinha, disputa política. Gente, a Santa Casa é de Araraquara. Santa Casa é das pessoas que mais precisam. Mais precisam. Quem que vai ser prejudicado? São as pessoas que estão lá. Vocês sabem muito bem, vereador Cremente, você sabe muito bem. Tem paciente que você... Falou, tem paciente que vai perder a pena. Tem muitos aqui. Então, eu acho que está de parabéns. Eu acho que tem que, nessa hora, não ficar fazendo picuinha, fazendo disputa. Tem horário... Horário não, desculpa. Tem momento para você fazer. É salutar. É salutar. Disputa. Eu gosto de fazer disputa política. Eu gosto de fazer política. Mas tem um momento. Então, qual que é o momento agora? Tem que unir forças. Força pela Santa Casa. Vereadores. Mas tem um negócio, viu, presidente? E essa casa aqui tem que cobrar. Precisa uma auditoria na Santa Casa. Precisa. Nós queremos saber. Seja transparente. Ela mostrando. A Araraquara vai abraçar a gente. A Araraquara abraça. Essa cidade é maravilhosa. Mas precisamos, presidente. Essa casa aqui tem que provocar uma auditoria na Santa Casa. Nós queremos saber. Quanto, presidente, quanto foi o teu partido e mandou para Santa Casa no ano passado? 10 milhões e 4 anos. 10 milhões. É dinheiro. De emendas. De emendas. Então, gente. Santa Casa é de todo mundo. Santa Casa é das pessoas que mais precisam. São as pessoas que precisam do Sul. Então, sou a favor. Sou a favor. Eu acho que a prefeitura fez o certo. Não pode deixar paciente. Viu, pastor? Não fazer cirurgia. Sem anestesia, pastor. Não pode. Então, fez um aporte de 500 mil reais hoje. Tem que ir. Mas precisamos de uma auditoria na Santa Casa. Precisamos saber. Precisamos saber. Eu acho que tem que ter transparência. Recebe dinheiro público. Recebe dinheiro público. Então, muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado. Eu sou um cara democrático. Eu respeito todo mundo. Eu quero ser respeitado. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu sou um cara democrático. Não vou ser begitu. Eu sou um cara que a gente tem sido uma plateia de crédito. Eu acho que emissions. Eu sou um cara que crêi a gente. Eu sou um cara que os para-lem